Em uma escola da cidade de Joanésia, a polícia militar foi chamada porque um estudante de 15 anos foi pego com uma arma de fogo de fabricação caseira dentro da unidade. O jovem a teria utilizado para ameaçar outro adolescente em uma confusão depois de uma partida de futebol. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com essa ocorrência, Miguel. Exatamente, Saulo. É uma situação que assustou a direção da escola e os estudantes de uma unidade escolar na cidade de Joanésia. De acordo com o boletim de ocorrência, tudo aconteceu depois de uma partida de futebol. Um dos adolescentes de 15 anos, os dois têm 15 anos, um deles estava jogando com outro amigo quando de repente o outro chegou e os dois começaram uma discussão. Então, depois disso, um dos adolescentes foi até a sala e voltou armado com uma arma calibre 22, sem munições e de fabricação artesanal. E correu atrás do outro estudante ameaçando-o de morte. Alguns alunos, quando viram a situação, interviram na tentativa de não ocorrer algo pior na escola. Portanto, os dois adolescentes envolvidos foram levados para a sala da direção, que acionou a polícia militar e o conselho tutelar. Para a PM, o rapaz que sofreu as ameaças disse que há algum tempo teve problemas com o estudante e sofria algumas ameaças. Que, portanto, na tarde de ontem, depois de um desentendimento por causa da partida de futebol, aconteceu esta situação. Já o rapaz que estava com a arma alegou que não tinha nenhum problema com o outro estudante. Narra no boletim de ocorrência que o adolescente conseguiu a arma com o estudante do terceiro ano do ensino médio na mesma escola. E, portanto, os dois envolvidos foram encaminhados para a delegacia regional de polícia civil na cidade de Ipatinga, também no Vale do Aço. Saulo Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso.